E freir o frito? Não, não, não. Não, não, não. Vocês não começam a deixar paila, não, tia? Não, não, não. Não, 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 não. Eu me for o de aluminio, sim. Vamos a deixar que se vai retirar o local. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, digo eu, porque não os salen todos. Para o pollo, com zanahoria, com arroz, com cebolla, com chile, com pollo, já está saliendo. Esto es para nuestros indigentes, aquel que no tiene un plato de comida, nosotros se lo vamos a llevar y se lo vamos a entregar personalmente. Así es que somos Jalacatal Portillo TV. Compartan nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal. Bendiciones. Le echó la zanahoria, tomate y el chipilín. Es el que le da el toque. Y ya está. 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 Y ya está.